Aqui é o Bruno Castelão e hoje eu queria deixar um recado para vocês sobre um tema muito importante que é a associação de pessoas. Napoleão Rio chamou isso de Mastermind e eu entendo trazendo para a nossa realidade e para ficar um pouquinho mais simples, o Mastermind ele funciona dentro do que nós fazemos no dia a dia com quem nós convivemos também. Então a gente tem que tomar muito cuidado as pessoas que nós nos associamos. A gente tende a ser muito parecido com as pessoas que nos associamos. Para alguns vai ser um susto, mas é verdade. Você é muito parecido e você gosta de ficar perto de quem tem características semelhantes à sua. Isso é inevitável. Você jamais ficaria convivendo com uma pessoa que te criticasse o tempo todo, te condenasse o tempo todo. Então é uma coisa natural nós queremos nos associar ou nos associarmos com quem tem características parecidas com a nossa. e existe um ditado muito antigo, diga-me com quem tu andas e direis quem és. E a gente vem implementando ele, né? Diga-me com quem tu andas e direi quanto ganhas. Foi feita uma pesquisa, eu li essa pesquisa várias vezes, não me recordo agora a fonte, mas basicamente ela funciona assim, é uma coisa que você pode testar aí. Você vai pegar as cinco principais pessoas que você convive, tenta aí pegar a renda de cada uma, dividir por cinco, vai dar a sua renda. Olha que interessante. Então, no seu caminho rumo à prosperidade, e se você almeja ter mais saúde, mais bens, mais riqueza, ou mais paz interior, não sei. A gente tem modelos hoje de pessoas que conquistaram algumas coisas. Então, o exercício que eu vou pedir para você, e uma coisa que vai funcionar bastante, é você tentar se associar com pessoas que têm a experiência ou que estão onde você gostaria de estar. Tenta entrar em contato. A gente pensa que por essas pessoas terem atingido uma posição elevada, são pessoas de difícil acesso. Pelo contrário, são pessoas que são fáceis de a gente acessar. E a gente cria um paradigma de que é impossível acessar tais pessoas. Então, tenta procurar essas pessoas. Tenta se associar com pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Pessoas que pensam semelhante, de forma positiva, lógico. Então, assim, procura pessoas, busca no Facebook, busca na internet. Quem está trabalhando nessa área? Quem está buscando esse caminho? Quem está querendo crescer da forma que eu quero? E se associa com essas pessoas, bate um papo, troca uma ideia. E a gente vai observando que conforme a gente vai evoluindo, é uma coisa natural. Algumas pessoas vão ficando pelo caminho. Alguns bons amigos vão se distanciando. Por quê? A gente vai ficando um pouquinho diferente. A gente vai mudando um pouquinho. Nós vamos evoluindo. E se essas pessoas não evoluírem junto com a gente, elas vão ficando um pouquinho para trás. Então, é uma coisa natural. Já vai se preparando. A cada passo, a gente vai conquistando novos amigos. Novas pessoas vão surgindo. E é uma coisa que vai te ajudar muito. Procurar pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Se associa. E o Napoleão Rio Xamã, essa associação de mente mestra. E foi feita pesquisa sobre isso, sobre associações de pessoas. Então, eu deixo uma frase para você que marcou a minha vida. Foi dito por alguns líderes já. Eu não sei a fonte. Não é minha essa frase. Mas é uma frase que marca bastante. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quiser ir longe, muito longe, vá acompanhado. Então, fica aí o meu recado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.